O que aconteceu com os novos episódios de One Piece dublado que estavam para serem lançados no último mês? Bom gente, já não é surpresa para ninguém que o arco de Punk Hazard já estava cadastrado no sistema interno da Netflix e esse novo arco de One Piece estava para ser lançado no mês passado. Porém, já se passaram dois meses desde esse anúncio e até agora nada desses novos episódios. Era esperado pelos fãs que agora no mês de setembro a Netflix anunciasse o lançamento desses novos episódios até porque já faz muito tempo desde o último lançamento. Já faz alguns meses desde que foi lançado o arco da Ilha dos Homens Peixe e os fãs obviamente estão esperando pelos novos episódios dublados para poder continuar a assistir a obra porque muita gente realmente não consegue assistir One Piece ou qualquer outro anime ou qualquer outra obra de forma legendada. Realmente tem gente que não consegue. Então depende da forma dublada para continuar na obra. E muita, muita gente mesmo está esperando por esses novos episódios. E até o momento a Netflix não deu nenhum pronunciamento acerca desse novo lançamento. E isso realmente é muito triste porque ela já tinha instaurado uma data. Ela já tinha colocado uma data para o lançamento. E há poucos dias desse lançamento ela adiou, decepcionando e enganando muitos fãs. E agora já estamos em setembro e nada. E o que deixa tudo isso ainda mais triste é pensar que a Netflix tem a maior base de fãs de One Piece dublado na sua plataforma. Realmente, como eu já falei, tem muita gente mesmo fã de One Piece dublado que está esperando por esses novos episódios. E ela não se pronuncia e não dá nenhum aviso prévio. Muito pelo contrário. Ela simplesmente ignora todos os fãs que questionam a Netflix acerca desses novos episódios. Inclusive, começou agora o mês de setembro. E até agora a Netflix nem mesmo lançou as datas dos novos lançamentos do mês de setembro. Ou seja, isso não está acontecendo apenas com One Piece. Muitas outras séries, filmes e animes que estão para serem lançados. A Netflix não divulgou a data para o lançamento. E isso é algo que ela sempre fez. Todo mundo que segue a Netflix nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Twitter, sabe que quando se inicia o mês, ela coloca lá os lançamentos que estarão chegando no mês. No caso, ela não coloca todos, mas a maioria fica lá salvo. Principalmente para o público ficar atento para poder reassinar a plataforma para assistir os novos episódios que ela vai lançar e etc. E dessa vez, ela simplesmente não colocou nada. Já estamos no dia 2. E ela geralmente coloca no dia 31 do mês anterior ou no dia 1. E estamos no dia 2. E até agora, nada. Muita gente acha que tudo isso está acontecendo por causa do ataque hacker que a Netflix recebeu. E talvez isso seja verdade. Talvez esse ataque hacker que aconteceu na Netflix pode ter travado ou adiado muitos lançamentos. Ou talvez ela esteja muito ocupada tentando resolver as questões de segurança. E talvez isso tudo tenha afetado nas datas dos próximos lançamentos. Principalmente porque muitas obras tiveram seus lançamentos vazados. Felizmente ou infelizmente, isso não aconteceu com o One Piece. Mas como o One Piece faz parte da plataforma da Netflix, obviamente, talvez, isso tenha afetado o seu lançamento. Mas de qualquer forma, para quem acompanha os novos episódios semanais, ela ainda permaneceu e permanece lançando novos episódios toda semana. E é referente ao novo arco de Egghead. O único lançamento que realmente foi afetado foi o arco de Punk Hazard. E está todo mundo esperando. E algo que também me deixa um pouco pensativo é que a Netflix estava para lançar o arco de Dress Rossa também esse ano. Que é o arco que vem após Punk Hazard. E que para quem não está ligado, o arco de Dress Rossa é onde vemos o Dovo Flamingo como o principal vilão barro antagonista do arco. E todo mundo estava ansioso para isso porque esse arco também já foi lançado no sistema interno da Netflix. Ou seja, também já está com a dublagem pronta. Apenas esperando o lançamento no servidor aberto da Netflix. Então, se a Netflix demorar muito para lançar o arco de Punk Hazard, talvez o arco de Dress Rossa só fique para o ano que vem. Ou seja, um lançamento atrasado pode acabar atrasando todos os outros arcos que estavam para ser lançados. Enfim, isso é tudo muito bizarro e eu espero que a Netflix resolva tudo isso e lance logo esses novos episódios. Assim que tiver uma data ou assim que tiver algum vazamento porque até isso não teve, sério. Não teve nenhum vazamento de nenhum portal que geralmente solta antes da Netflix avisar. Tem portais que soltam as notícias que afirmam quando novos episódios serão lançados. Para vocês terem noção como a situação está complicada, nem esses portais de vazadores estão com essas informações. Ou seja, realmente a Netflix não tem nenhuma pretensão de data até o momento. Mas assim que tiver uma data confirmada, eu vou trazer vídeo aqui avisando. Então se você quer ficar por dentro de todas as novidades sobre One Piece e muitos outros animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você acompanha vídeos aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve e vamos juntos chegar a 70 mil inscritos. Eu conto com vocês. Muito obrigado por tudo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!